Empresas, instituições e pessoas que contribuem para a inovação no Brasil foram premiadas nesta quarta-feira. É o Prêmio FINEP de Inovação que há 15 anos reconhece boas experiências de todo o país. Do Palácio do Planalto, o repórter Ricardo Carandina traz para a gente os detalhes. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite. Boa noite a todos. Nesta edição do Prêmio FINEP se inscreveram 650 projetos, um número mais ou menos 50% maior do que o registrado no ano passado. E este ano, além dos troféus, cada vencedor recebeu de 100 mil a 600 mil reais em dinheiro, um total de 9 milhões de reais em prêmios. Este ano, entre as iniciativas premiadas estão o plástico verde, um plástico que é fabricado a partir do álcool de cana-de-açúcar em vez de usar petróleo. Também uma caneta que auxilia a leitura de cegos e um aparelho que mede o nível de contaminação por metais pesados. O Prêmio FINEP foi criado em 1998 e, nesse período de 15 anos, já contemplou mais de 500 iniciativas que promovem a inovação. Na cerimônia de entrega, a presidenta Dilma Rousseff falou que a inovação é um fator básico para o desenvolvimento e explicou de que forma a inovação pode beneficiar a população. Transformar conhecimento em invenção e transformar invenção em aplicação prática no processo produtivo é requisito para uma produção competitiva com um custo menor e maior qualidade e é também um requisito para um país como o nosso assegurar um grau mais elevado de bem-estar à sua população, de oportunidades e, sobretudo, melhorar e dar um salto no sentido da qualidade do trabalho, do emprego no Brasil.